Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui de cabelo molhado, choveu aqui na minha cidade, a temperatura deu uma caidinha, eu tô gostando, tá sentindo falta desse clima. Eu gosto do calor, mas eu tava com um pouquinho de saudade do friozinho, porque tava muito quente aqui, gente. Ontem, quem me segue sabe, eu fiz um vídeo de ânforas do Boticário, depois eu achei mais um aqui que não é uma ânfora, mas é o meu perfume predileto do Boticário, então eu vou fazer um vídeo aqui pra falar das ânforas e dele, tá faltando uma ânfora que eu quero muito tê-la na minha coleção, ainda não tenho, mas terei, que é o Zingra, eu usei muito o Zingra. Sou apaixonada pelo aquele cheiro floral maravilhoso, mas eu não tenho ele na minha coleção, um dia eu vou ter. Eu quero começar falando de um perfume que foi, assim, há 30 anos atrás. Muita gente usava esse perfume. O comercial era o Rulli Igrecias, Rulli Igrecias, e ele cantava a música Crazy Feelings, e é esse aqui, o Crazy Feelings. Antes ele chamava só Crazy, se eu não me engano. Ele é de 1994, ele tem 30 anos, gente, 30 anos. Hoje em dia o perfume não dura meses, esse perfume dura anos, décadas, e tem gente que fala que ele não é bom. É porque as pessoas estão muito condicionadas aos gourmands. Ele não é gourmand, ele não tem duçor, ele é cheiro de flores, e tem, né, e aí a pessoa não vai sentir nada docinho, e vai falar que ele não é bom. Mas ele é muito bom. Ele é bom demais, ele é muito inspirado no Dune da Dior, que é um perfume já das antigas, a Dior, que é fabricado até hoje. Se é fabricado até hoje, é porque vende. Outra coisa, tem uma mulher que vai ser a futura rainha da Inglaterra, se tudo correr bem, a Kate Middleton. Ela não é uma mulher velha, ela é uma mulher de 40 anos e alguma coisa aí. Eu acho que é 40 e bem pouquinho, é 41, 42, mas eu não tenho certeza. E ela gosta do Crazy Feelings. Não, desculpa, ela gosta do Dune da Dior. Ela tem o Dune da Dior como um dos perfumes da vida dela. Gente, ela é uma mulher jovem e gosta do Dune. Então, quer dizer, não é um perfume de gente velha, é um perfume com cheiro ruim. As pessoas falam umas coisas assim que eu acho que é chato, porque às vezes isso aqui era o perfume da avó de alguém, da mãe de alguém, e a pessoa socia o cheirinho. E a pessoa fica triste, né, porque ela lembra de uma pessoa amada. Eu acho que, assim, às vezes a gente não compreende um perfume. Não é pra gente, não dá certo, não combina. E aí a gente fala que o perfume é ruim, mas não é, ele não é pra gente, tá? Mas eu acho esse perfume delicioso. E outra coisa, o Dry Down. Que delícia o Dry Down desse perfume. Depois que ele seca, não tem pra ninguém. Outra coisa de perfumes vintage de todos que eu vou falar aqui. Tem pessoas que passam na rua com determinados perfumes que a gente não precisa perguntar que perfume que é, porque a gente sabe que perfume que é, sabe? Não tem como. Já tá, assim, muito usado. Não que eu vá deixar de usar um perfume porque já é muito usado. Não tem problema. Não tem problema com isso. Porque eu, que gosto muito de perfume, eu conheço o cheiro do La Vie As Belle, eu conheço o cheiro do Good Girl, eu conheço o cheiro de muita coisa aí que as pessoas do Black Opium, a gente conhece. Porque não tem como não conhecer quem gosta de perfume. E eu gosto desses perfumes, não vou deixar de usá-los por isso. Mas, se você tá usando um desses perfumes que eu vou falar aqui hoje, a pessoa vai ter que perguntar pra você. Porque é muito difícil que uma pessoa conheça esses cheirinhos. Então, tem uma coisa ligada ao vintage. Exclusividade. É difícil você encontrar alguém que tenha o seu cheirinho. Depois foi lançado, eu também tenho, o Crazy Choices. Que eu sinto um pouquinho do Crazy Feelings lá no Crazy Choices. Mas o Crazy Choices já é mais novo e também é um perfumaço. Outro perfume que eu quero falar. Esse também é um dos cheiros da minha vida. É o Dreams. Gente, eu amo esta fragrância. Com certeza ele foi inspirado no Eternity da Calvin Klein. Já usei vários vídeos do Eternity. Amo o Eternity. Já usei vários vídeos do Dreams naquela época que ele era lilás, assim, oval. Como ele é gostoso. Já usei contratipos de marcas aí, de contratipos. Já fiz um perfume desse. Eu mesma fiz. E eu tenho e eu gosto. Só que ele é um pouquinho mais doce. Nunca vai ficar igual, né, gente? Nem o Dreams é igual ao Eternity. Nem meu contratipo, que eu amei um contratipo que eu tive da Tera. Nem o que eu fiz. Nunca vai ser igual. Se você quiser, assim, igual, 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 você tem que comprar o Eternity. Mas o Dreams, ele faz bem... Assim, quando a pessoa passa e deixa o rastro, eu acho que é muito difícil você identificar se é Dreams, se é Eternity, se é aquele lá da Água de Cheiro que eu amo. Obelisque, gente. Como o Obelisque é gostoso. É bom demais o Obelisque da Água de Cheiro. Então, quando a pessoa passa, você não vai falar, ela tá de Obelisque, ela tá de Dreams, ela tá de Eternity, ela tá da Tera, que eu esqueci o nome, que eu amo. Eu acho muito difícil. Mas, se você colocar no braço, todos, assim, você vai sentir diferenças, né? Porque não dá pra ser igual. Esse perfume, ele tem 33 anos de puro glamour, frescor, folhas verdes na saída, bergamota e maçã. No coração, rosa, violeta, lírio, ele tem muitas flores. Você não consegue sentir uma flor específica. Você sente flores. Parece que você tá num jardim, cheio de flores, ou que você ganhou um buquê e tá sentindo aquele buquê. E, no fundo, a Omisca é notas especiadas, sândalo e baunilha. Este aqui, o Dreams, do Boticário, ele nunca foi muito forte na minha pele. Porém, essa versão aqui tá bem mais diluída. Aí, o Obelisk, na minha opinião, é melhor. O Eternity durava muito na minha pele. O que eu fiz também é bem bombástico, da Tera. Mas, o cheiro, a fragrância é igual a lá dos anos 90. E ele já tem 33 anos arrasando por aí. O próximo que eu quero falar é o Inamorata, que eu usei muito na escola. Até falei uma vez que ele não era meu predileto, assim, na época. Nunca foi. Mas, eu gostava, assim. Sabe, você não ama, mas você gosta. E todo mundo usava e todo mundo gostava. Eu falava, ah, eu também quero. Né? E eu gosto. Eu gosto. Mas, como eu falei, não é desses aqui. Se eu tivesse que deixar um de lado, esse seria o primeiro que eu deixaria. Mas, eu gosto. Eu, na minha opinião, ele é o mais pegada vintage. E o Inamorata, lá, eu usava pra ir na escola. Gente, todo mundo usava cada perfume pra ir na escola nos anos 90. Pelo amor de Deus. Era Inamorata, era Zingra, era aqua fresca. A sala de aula, assim, sabe? Crazy. Não tinha essa, assim. E outras pessoas não tinham perfume pro dia, pra noite, pro calor, pro frio. Era um e acabou. Se a pessoa tinha o Crazy, ela ia usar a Crazy de manhã. Se ela tinha a Angel, ela ia usar a Angel de manhã. E por aí vai. Esse perfume aqui tem camomila, frutas e cássia na saída. No coração, ele tem tuberosa. Ele é bem pan, tava bem floralzão, branco, oitentista, gritante. Narciso, jasmin e lírio. E, no fundo, almíscar e sândalo. Ele fixava e projetava também mais. Mas, é um perfume, assim, esse tem que provar. Aliás, todos, né? Mas, esse em si, é muito, muito vintage. Na hora que você passa, você normalmente vai até assustar. Mas, depois, você vai curtir. Quem gosta dessa pegada vintage. Gente, olha. Eu respiro isso aqui, eu lembro do meu colegial. Muito, muito bom. A meninada toda usava esse tipo de perfume. Eu gosto de um floralzão branco de respeito. O próximo que eu quero falar, gente. Ele tem 44 anos de existência. É o lindo Tati. Ai, gente, que delícia. Esse perfume é muito gostoso. O Tati, ele tem lavanda e eucalipto. E ele sempre me passou a impressão de estar gelado. Parece que eu tirei da geladeira. Ele é muito geladinho. Ele tem gerânio. Ele tem lavanda e eucalipto na saída. No coração, ele tem gerânio e rosa. E no fundo, almíscara. O que você vai sentir muito aqui? Muita lavanda e eucalipto. Muito, muito. Assim, um cheiro de fresco. Gente, que delícia. Ele chega até a me acalmar. A lavanda verdadeira, a lavanda, o óleo essencial de lavanda, ele tem uma ação calmante. Mas o perfume não, porque é tudo sintético. Mas, ah, é um cheirinho assim, meio que de... Não dá pra falar que é de bebê, porque ele é meio forte pra ser de bebê. Mas depois que ele seca, que ele vai ficar rente na sua pele, assim, você vai lembrar de bebê. Mas não dá pra passar uma criança na hora da saída dele, ele é forte. Isso aqui também, gente. Como o povo usava esse perfume. Como a meninada usava esse perfume. E esse perfume sempre me remeteu a frescor, a banho tomado. E muito bom. 44 anos. Tem perfume hoje em dia que dura? Gente, tem perfume hoje em dia que não tá durando 44 dias. E o meu predileto do Boticário, que eu ganhei da minha seguidora, da Camila. Ai, que presentão. Ela me deu o original. Se você quiser comprar esse hoje, não vai achar mais. Mas você vai achar o glamour miríade, que a fragrância é muito parecida. O desempenho deixa um pouquinho a desejar. Mas esse aqui é de 1998. Ele tem 26 anos de idade. Ele tem na saída pêssego, ameixa, bergamota, no coração. Canela, muita canela. Ele lembra aquela balinha de canela vermelhinha, sabe? Jasmine e lírio. E no fundo tem baunilha, sândalo, âmbar e almíscara. E depois que ele seca também, ele vai ter uma pegada, assim, de banho. Ai, esse perfume me comove, gente. Não tem como. Não tem como. Dizem que ele foi inspirado no Kenzo Jungle Le Tigre, 1997. Só que eu nunca senti. Eu queria ter, né? Mas um dia, quem sabe? Mas é descontinuado, vai ser difícil de achar. Ah, nunca vi. É mais fácil você achar o elefante. O elefante você acaba vendo por aí. Mas o tigre é difícil. Esse perfume, ele me encanta, ele me comove como poucos perfumes me comovem, sabe? Tem alguns perfumes que eu tenho vontade de chorar quando eu sinto esse é um. Eu amo, amo. Que presente que eu ganhei da Camila. Meu Deus do céu. Ela comprou num desapego. Gente, esse perfume aqui, então, se você quiser senti-lo, você vai ter que ir lá pro Glamour Miríade. Eu tenho também. Mas eu tenho a versão antiga. Agora ele foi repaginado, mudou de embalagem. Então, tô querendo adquirir pra ver como que tá. O cheiro lembra muito. Mas dizem que a potência não é lá essas coisas. Mas, gente, que cheiro. Que fragrância. Que delícia, sabe? Também nenhum daqui é perfume batido, que as pessoas vão saber o que você tá usando. Esse perfume é delicioso. E eu tenho opções a esse perfume que você vai, assim, lembrar desses aqui, ó. Que eu acho que, de certa maneira, o efeito pós-banho, eles causam meio que parecidos. Mas sei lá, né? Mas tem algumas coisinhas aí que vai ajudar a gente a lembrar. Agora, igual mesmo, é só o Miríade. Que delícia. E talvez o Lê Tigre do Kenzo, que um dia eu ainda vou conhecer. Esse aqui, como eu falei, tem 26 anos e arrasa. E se você quiser provar, foi repaginado lá em 2015, o Glamour Miríade, que também tem um cheirinho delicioso. E agora, eu não sei se foi em 2023 ou 2024. Acho que foi em 2023. Ele mudou de embalagem, mas continua sendo o Glamour Miríade. São perfumes deliciosos. E eu gostaria de saber quais ânforas do Boticário você usou. Quais. Eu usei também o Tarsila. Eu usei o Femi.com. Eu usei muita coisa do Boticário. Eu acho que todo mundo usou muita coisa. O Free. Gente, é tudo bom demais, né? Vamos conversar um pouquinho aí de Boticário. Se você gosta. Quais você teve. Quais você sente saudades. Tinha um delicioso. Chamava Linda Brasil. Foi uma edição especial. Que delícia de perfume. Vamos conversar aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau.